Aí você fala assim, mas aí ela vai voltar a puxar a pena? Pode até voltar. Aí o que você vai fazer? Assim que você viu que a pluma está vindo ou está bem, você vai adquirir o açúcar de uva, de estrose, da Biotron. Você vai adquirir esse e vai adoçar. Depois de ter dado esse medicamento, que os canhões de pena já estão vindo, você vai adoçar a água dele com essa mistura que é o açúcar de uva. E como é que você vai adoçar? Você vai pegar um bebedouro ou um copo de água, vai adoçar ele como se estivesse adoçando um suco de laranja, um chá, não é para deixar melado e nem sem açúcar. E vai administrar isso por dois dias para tirar o estresse da sua água, vai deixar ela desestressada. Isso não vai fazer sua água mudar, não vai esfriar, não vai fazer nada. Só vai energizar ela um pouco para que ela não sinta a necessidade de puxar a pena. Porque ela gosta do sangue e desacostuma ela dessa maneira, desestressando ela, ela desacostuma de puxar a pena. Ela começa a puxar por fungo ou ácaro. E depois pega mania e vício porque ela gostou. Mesmo que ela não estiver mais estressada, ela ainda puxa a pena porque ela gostou da pena. E a partir do momento que você desestressou ela com o açúcar de uva, ela não vai puxar mais a pena. Beleza? E o que estamos passando é dicas do que fizemos nos nossos plantéis, o que foi feito com os nossos pássaros e que funcionou, que deu certo. E se você quiser fazer no seu plantel, com os seus pássaros, faça por sua conta e risco, tá? Porque não estamos aqui dando pra você tratamento, passando alguma receita de tratamento pra vocês, tá bom? É apenas uma dica, espero que vocês entendam isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo! Agradeço mais um vídeo!